Eu e meu parceiro casca de bala Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós botando pegada As aqueirinhas tudo beba, já tudo entreada Só dá eu e meu parceiro o casca de bala Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não perdão a vaquejada, nós não perdão a vaquejada Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não perdão a vaquejada, nós não perdão a vaquejada E final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e casca de bala, derrubar o boi no chão E final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e casca de bala, derrubar o boi no chão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós botando pegada As aqueirinhas tudo beba, já tudo entreada Só dá eu e meu parceiro o casca de bala Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não perdão a vaquejada, nós não perdão a vaquejada Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não perdão a vaquejada, nós não perdão a vaquejada Vem na ponta do protetor sensacional, vem Paulinho vaqueiro, vem grandão vaqueiro, O de mantelo, de vaquejada, os vaqueiros é diferente! A vaquejada começou, já preparei meu caminhão, Corral prepara o protetor, que hoje vai ter boi no chão. É de mantelo, fó, de paredão, mulher bonita, litro de dreal da mão, Foi a galega quem ganhou meu coração E no X1 eu fui campeão É desmantelo, forró de paredão Mulher bonita, lito de greia na mão Foi a galega quem ganhou meu coração E no X1 eu fui campeão É desmantelo, forró de paredão Mulher bonita, lito de greia na mão Foi a galega quem ganhou meu coração E no X1 eu fui campeão É desmantelo, forró de paredão Mulher bonita, lito de greia na mão Foi a galega quem ganhou meu coração E no X1 eu fui campeão Foi a galega quem ganhou meu coração E no X1 eu fui campeão É desmantelo, forró de paredão Mulher bonita, lito de greia na mão Mais um fim de semana se aproxima E a mensagem chegou Perguntando onde eu vou ler E vai ter maquejada lá no sítio Eu parei da obrigada até o dia amanhecer Vambora que eu tô pronto Vambora aproveitar Que a noite promete a missão não é falhar Porque eu tô solteiro, eu não vou perdoar ninguém Eu tenho a condição, eu vou pegar você também E bora revoar, bora revoar Vambora revoar, bora revoar Olha, mas o fim de semana se aproxima E a mensagem chegou Perguntando onde eu vou ler Vai ter maquejada lá no sítio E o paredão ligada até o dia amanhecer E bora que eu tô pronto Vambora aproveitar Que hoje promete a missão não é falhar Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Eu tenho a condição, eu vou pegar você também Vim, vim, vim É diferente E bora revoar, e bora revoar Chama do pisei E bora revoar, bora revoar Vai o pisei É o piseiro do Brasil É o Vitor Meira Espera do piseiro, vem que vem Diverem Diverem Japão, você tá cachoeira Rabo no bichão Bebi, eu tava na rua da água De gloquinho, de radinho, sem me avistou do nada Chegou com os papinhos Achou que eu caio na lábia Pediu pra sentar e sarra na loucada De botar na rua da água De gloquinho, de radinho, sem me avistou do nada Chegou com os papinhos Achou que eu caio na lábia Pediu pra sentar e sarra na loucada Não sei se é teu jeito Ou se é teu beijo Eu puxo teu cabelo Eu te tato sem medo Me envolvi com as cretinas da rua Agora eu vivo, solto na madruga Bebi, eu tava na rua da água De gloquinho, de radinho, sem me avistou do nada Me envolvi com as cretinas da rua Agora eu vivo, solto na madruga Bebi, eu tava na rua da água De gloquinho, de radinho, sem me avistou do nada Chegou com os papinhos Achou que eu caio na lábia Pediu pra sentar e sarra na loucada Bebi, eu tava na rua da água De gloquinho, de radinho, sem me avistou do nada Chegou com as cretinas Achou que eu caio na lábia Pediu pra sentar e sarra na loucada Ei, tia menino! Fala, senta! E a pãozinho! Rá, mano, bichê! Uh! Bom dia, princesa! Ou por favor, senti na glock Todo seu desejo realiza firme, é forte Sei que tu se amarra quando vê um ninja de porte Até perguntou quem é o dono da poste Nós é novinho, é de boa, é quebrada Botando forte, ligando pra nada Faço o que quero, minha vida é uma massa Se tu quiser eu posso te levar lá em casa Vai fumar um pack, vai ficar muito ombrana Vai beber o risco, vai querer sentar na vara Vai lembrar de mim em plena toda madrugada Eu posso ativar esse seu modo safada Bebê, eu sei que tu é pancada Te deixo alucinada Acabo com a tua rasa Acabo com a tua rasa Passo ativar esse seu modo safada Bebê, eu sei que tu é pancada Te deixo alucinada Acabo com a tua rasa Acabo com a tua rasa Saque no milionário, rapaz Bom dia, princesa Ou por favor, senti na glock Todo seu desejo realiza firme, é forte Sei que tu se amarra quando vê um ninja de porte Até perguntou quem é o dono da Porsche Nós é novinho, é de boa, é quebrada Contando forte, ligando pra nada Faço o que quero, minha vida é uma massa Se tu quiser eu posso te levar lá em casa Vai fumar um pé que vai ficar muito lombrada Vai beber o uísso, vai querer sentar na vara Vai lembrar de mim em plena toda madrugada Eu posso ativar esse seu mando safada Bebê, eu sei que tu é pancada Te deixo alucinada Acabo com a tua rasa Posso ativar esse seu mando safada Bebê, eu sei que tu é pancada Te deixo alucinada Acabo com a tua rasa Posso ativar esse seu mando safada Olhar, 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 certura melhorada Seu gordinho pra tocar no fundo do seu coração Falando de amor E veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saia da sua vida E eu saí da sua vida E beba a sua pavulagem com cachaça Se queimou a língua, esfria e com brasa Olha como eu tô O mundo ao giro Beijando na boca, na cama Com outra pessoa Que não é você Que nunca mais vai ser Com o corpo solado Armado, dobrado E não é você Que nunca mais vai ser Oh, 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 oh E veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saia da sua vida E eu saí da sua vida Olha que beba Sua pavulagem com cachaça Se queimou a língua, esfria e com brasa Olha como eu tô O mundo ao giro Beijando na boca, na cama Com outra pessoa Com outra pessoa Que não é você E nunca mais vai ser Um corpo suado Armado, dobrado E não é você E nunca mais vai ser Um beijando na boca, na cama Com outra pessoa Que não é você E nunca mais vai ser Um corpo suado Armado, dobrado E não é você E nunca mais vai ser Quem perdeu foi você Esse alvorinho diferente dos braços Riqui, valeu! Tio por Hollywood Essa novinha tá tarada, muito louca de bala Ela saiu de casa, doida pra se envolver Ela gosta de sentar, gosta de macetar E vem sentando pros cria, que a noite vai gerar Essa novinha tá tarada, muito louca de bala Ela saiu de casa, doida pra se envolver Ela gosta de sentar, gosta de macetar E vem sentando pros cria, que a noite vai gerar Riqui, valeu! Se contra a vida, vem pro cima e na cereca Vem pra navegar Toma, toma, toma Se contra a vida, vem pro cima e na cereca Toma, 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 toma Se contra a vida, vem pro cima e na cereca Tio por Hollywood Essa novinha tá tarada, muito louca de bala Ela saiu de casa, doida pra se envolver Ela gosta de sentar, gosta de macetar E vem sentando pros cria, que a noite vai gerar Essa novinha tá tarada, muito louca de bala Saiu de casa, doida pra se envolver Ela gosta de sentar, gosta de macetar Vem sentando pros cria, que a noite vai gerar Tio por Hollywood прям Se contra a vida, vem pro cima e na cereca Toma, toma Toma, toma Se contra a vida, vem pro cima e na cereca Toma, toma Toma, toma Toma, toma Se contra a vida, vem pro cima e na cereca Um temporal caindo dos meus olhos Nem lembro mais a última vez que fiquei sóbrio Culpa desse cara inocente, cai sempre em cama que mente Faz amor com quem só quer trazer Tu é o erro que dá sempre pra prever, mas deixa acontecer Deito nessa cama já sabendo que o sol chega e você se vai E o coração não se mete no que a gente faz Feito marionete você vai me usando, eu odeio mas amo Sigo nesse impasse, nessa indecisão Querendo parar e ao mesmo tempo não Feito marionete você vai me usando, eu odeio mas amo O temporal caindo dos meus olhos Nem lembro mais a última vez que fiquei sóbrio Culpa desse cara inocente, cai sempre em cama que mente Faz amor com quem só quer trazer Tu é o erro que dá sempre pra prever, mas deixa acontecer Feito nessa cama já sabendo que o sol chega e você se vai E o coração não se mete no que a gente faz Feito marionete você vai me usando, eu odeio mas amo Sigo nesse impasse, nessa indecisão Querendo parar e ao mesmo tempo não Feito marionete você vai me usando, eu odeio mas amo Eu odeio mas amo Eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te levo, se eu vou te levar daqui Olha que eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te levo, vou te levar Fala em quem te machuca, no sofá da sala Te deixar maluca, te deixar sem nada Te deixar sem fala, eu tenho certeza que sem mim fica sem graça E fala em quem te machuca, no sofá da sala Te deixar maluca, te deixar sem nada Te deixar sem fala, eu tenho certeza que sem mim fica sem graça Fim que fodendo gostosinho dando tapa na mente Eu não pode mudar sua cara com o cara é que eu tô Melhor do machuco Melhor do machuco Eu tenho que me decidir Melhor do machuco Eu tenho que me decidir Melhor do machuco Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te lego, se eu vou te levar daqui Olha que eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te lego, vou te levar Fala, tem quem te machuca, no sofá da sala Te deixar maluca, te deixar sem nada Te deixar sem fala, eu tenho certeza que sem mim fica sem graça E me fudendo gostosinho, dando tapa na minha boca Olhando pra essa cara, comparar que que eu sou Não mais chuta Não mais chuta Eu tenho que me decidir Não mais chuta Ai que beleza meu amor Não mais chuta Eu tenho que me decidir Não mais chuta Eu tenho que me decidir Não mais chuta JP Celulares Olha o balanço Meu parceiro doutor Rico Vamos fazer o papo logo em Minas Viva e caçom é o nome dele Serra do Rodrigo Tá autorizado, pode torar, pode botar Aqui de Floriano, Trião e Adriana Kelly Tá autorizado, Adriana Kelly Então o pau vai torar Sacou Essa noite eu vou dançar Vou sair extravasa Na balada eu vou chegar Todo mundo vai gostar Hoje a noite é minha Não vou me cansar Vou beber, curtir Até o sol raiar Essa noite eu vou dançar Vou sair extravasa Na balada eu vou chegar Todo mundo vai gostar Hoje a noite é minha Não vou me cansar Vou beber, curtir Até o sol raiar Eita, safona de pera É sacode, viu pai A batida assim, ó Uh Show Sacode, sacode Bipopo É PUNIGRÁ 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 Hoje é diferente, hoje vai ser pressão Farra boa, putaria na frente do paredão Chamei a do Matuto e mais tem rapariga Hoje eu vou me embriagar e fazer loucurinha Com cinco contos no pico No outro dia celular descarregado em casa sem energia O dinheiro do aluguel deixei navegar pra esquina Uns digam que eu tô devendo, outros que eu tô luxando Bem que eu queria ser o que eles tão falando Eu vivo na revoada, vivo a vida de solteiro Quem quiser me procurar, tô no meio do trima do Isso é o Madinho Eu sou o mestre do mar É do Matuto A bisna que eu cheguei, vivo daí Chamei a do Mara Pizarinha É pra tocar no paredão Isso é o Rambonda Hoje é diferente, hoje vai ser pressão Farra boa, putaria na frente do paredão Chamei o Mago Velho e mais tem rapariga Hoje eu vou embriagar e fazer loucurinha Com cinco contos no pico Eu sou muito erguia, passa a noite e mantelo Só volto no outro dia Celular descarregado em casa sem energia O dinheiro do aluguel deixei navegar pra esquina Uns digam que eu tô devendo, outros que eu tô luxando Bem que eu queria ser o que eles tão falando Viva a revoada, viva a vida do solteiro E quem for me procurar, tô no meio do piseiro Pau, meu clima E quem descansa é massa de pão Mois, bota pra torar Agachama Alô Marinho Vai do Matuto Hoje eu tô transformado Pra entrar no redobuí e fazer piseiro mais fácil Viva a revoada, viva a vida do solteiro Eu acordei no quarto escuro Só lembrando o flash de alguém que fez gostoso E sumiu no mundo O uísque na metade, long neck Esvaziada Esse é o cenário de uma revoada Guardei na minha mente o sexprovedor Mas o contato dela não ficou comigo Procure-se o amor brasileiro Oi, saudade Cheguei sendo do sapo, partindo pra sacanagem Cê cheia de tesão, cheia de vontade Eu preso no seu quarto, é minha liberdade Saudade, saudade, saudade Ei, 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 ei O uísque na metade, long neck Eu preso no seu quarto, é minha liberdade Eu preso no seu quarto, é minha liberdade Saudade, saudade Oi, saudade Cê cheia de tesão, é minha liberdade Eu preso no seu quarto, é minha liberdade Saudade, saudade Saudade, saudade Oi, saudade Cê cheia de tesão, é minha liberdade Saudade, saudade Saudade Saudade, saudade Falossa, minha boa Rirão da capa nele, rirão da capa joia E sempre assim, João Correão Virar de caboçado nesse cara Sauda, sauda, sauda Ela vem seduzente, menina malvada Rebola essa onda que cada ela arrasa Me deixa meluco, louco de tesão Quando eu vejo ela dançar Rebola, menina, que eu já tô no clima Faz daquele jeito que só você faz Sentando por cima, ela me alucina E me deixa com gostinho de quero mais E você, vai, vai, que eu já quero mais Senta, vem, vem, vai sentando, neném Vem sentando, vai, vai, que eu já quero mais Vem sentando, vem, vem Rebola, neném, que vai sentando, vai, vai Que eu já quero mais E vem sentando, vem, vem Rebola, neném, vem sentando, vai, vai Care my lady, vai, 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 vai Vem sentando, vem, 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 vem Even here at the end of my life I want you to count Even for more support Ela vem seduzente, menina malvada Rebola essa bunda que quando ela arrasa Me deixa maluco e louco de tesão Quando joela dança Me rebola, menina, que eu já tô no fim Mas faz daquele jeito que só você faz Lutando por cima, ela me alucina E me deixa com gostinho de quero mais E vem sentando, vai, vai, que hoje eu quero mais Você também vem me sentando, neném E vem sentando, vai, vai, que hoje eu quero mais E vem sentando, vem, vem E vem sentando, vai, vai, que hoje eu quero mais E vem sentando, vai, 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 que hoje eu quero mais E vem sentando, vem, vem E vem me fala Eu não, como quero mais E vem pra falar Não, 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 não Não, 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 não Amor e adiós Juntei dinheiro pra comprar um cavalo Meu sonho era botar boi no chão Mas não é fácil pra quem vende baixo Muito menos pra quem não tem patrão Minhas condições só dava pra uma senha Se eu perdesse faltava comida em casa Mas deu sempre comigo, meu cavalo ligeiro Eu me tornei um campeão de vaquejada Mas deu sempre comigo, meu cavalo ligeiro Sou conhecido como na jada boiada Quando as cortinas de madeira abri Fica de pé toda arquibancada Pra ver eu ser campeão outra vez Sem pedir boi contra com fé e na raça Quando as cortinas de madeira abri Fica de pé toda arquibancada Pra ver eu ser campeão outra vez Tô levando o troféu e a feira pra casa Sem pedir boi contra com fé e na raça Juntei dinheiro pra comprar um cavalo Meu sonho era botar boi no chão Mas não é fácil pra quem vende baixo Muito menos pra quem não tem patrão Minhas condições só dava pra uma senha Se eu perdesse faltava comida em casa Mas deu sempre comigo, meu cavalo ligeiro Eu me tornei um campeão de vaquejada Mas deu sempre comigo, meu cavalo ligeiro Sou conhecido como na jada boiada Quando as cortinas de madeira abri Fica de pé toda arquibancada Pra ver eu ser campeão outra vez Sem pedir boi contra com fé e na raça Quando as cortinas de madeira abri Fica de pé toda arquibancada Pra ver eu ser campeão outra vez Tô levando o troféu e a feira pra casa Sem pedir boi contra com fé e na raça Tô levando o troféu e 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 o Chegou o fim de semana, é só farra e curtição Mandei lavar meu carro e regular meu paredão Chamei a danadinha pra nó botar compressão É o LP rapaz, então não se confunda não Chegou o fim de semana, é só farra e curtição Mandei lavar meu carro e regular meu paredão Chamei a danadinha pra nó botar compressão Sem nada de mimimi, ela vai sentar pra mim Rebola assim, vai descendo, vai devagar Então joga o popozão, balança o paredão Mexe e vai, e chama na pressão Ela vai sentar pra mim, rebola assim Vai descendo, vai devagar Então joga o popozão, balança o paredão Mexe e vai, e chama na pressão Essa aqui vai tocar no paredão Pikachu No gigante de nascer Alô paredinho atrevido, nascer de pé no vulcão Bola é o Dinho Tem que respeitar o coça atrevido no parceiro Rafael Alô piseiro no carinho Tem que respeitar o pai do top dance Meu parceiro no coração, rapaz, não me pernambucou Alô Serginho Tem que respeitar tudo o cara é quem Bota pressão Alô meu irmão, levanta essa aí Tamo junto Chegou o fim de semana, é só pra ir curtição Mandei lavar meu carro e regular meu paredão Chamei a danadinha pra não botar compressão É o LP, rapaz, então não se confunda não Chegou o fim de semana, é só pra ir curtição Mandei lavar meu carro e regular meu paredão Chamei a danadinha pra não botar compressão Sem nada de mimimi Ela vai sentar pra mim, rebola assim Vai descendo, vai devagar Então joga o popozão, balança o paredão Mexe, vai e chama na pressão Ela vai sentar pra mim, rebola assim Vai descendo, vai devagar Então joga o popozão, balança o paredão Mexe, vai e chama na pressão Mais uma nossa, viu? É o LP, rapaz É diferente É diferente Fala Renan, cds Tá ganhando a pressão Mais uma, tá? Isso é opressão Patricinho virou a queira Quando a gente ficou Quase não rolou Ela só queria ir pra barzinho Chique, mas quando ela chegou No meu interior Viu que a pegada do pressão É diferente Na vida Do mato Do mato Ela se apaixonou Agora toda sexta-feira É Patricinho É Patricinho vira vaqueira Comigo ela não tem besteira A Patricinho A Patricinho vira vaqueira Quando a gente ficou Quase não rolou, ela só queria ir pra vazio e chique Mas quando ela chegou no meu interior Viu que a pegada aqui é diferente Na vida do mato ela se apaixonou Agora toda sexta-feira A Patrícia vira vaqueira Comigo ela não tem besteira Com a Patrícia vira vaqueira Agora toda sexta-feira A Patrícia vira vaqueira Comigo ela não tem besteira A Patrícia vira vaqueira Obrigado meu parceiro Júnior Viana Meu vaqueiro é bom de forró A Patrícia virou vaqueira, viu? Valeu meu amigo e meu parceiro Um vaqueiro Um raqueiro